Vou me aposentar, tenho que trabalhar agora, porra, temer, porra, temer, porra, temer. 28 de abril de 2017, um dia histórico para esse país, eu estou aqui, na cidade de Riachão do Jacuí, registrando o movimento das classes trabalhistas, professores, servidores, a população toda unida contra a reforma da Previdência, contra as arbitrariedades deste governo que vem tentando retirar direitos do trabalhador. E aqui nós estamos para registrar esse movimento e dizer que a cidade de Riachão do Jacuí, no interior da Bahia, com apenas 40 mil habitantes, está firme e forte para gritar, fora, temer, não aceitamos nenhum direito a menos. A importância desse movimento hoje aqui em Riachão do Jacuí, porque o movimento é em pró dos trabalhadores em geral, e não é em pró a categoria A e B, uma separada, todo mundo deveria estar aqui fazendo esse movimento para que possamos ter dias melhores, porque o Congresso Nacional, se não tiver a rua para responder, vai fazer miséria com os trabalhadores. Bem, hoje nós estamos dando um recado a senhor Temer, se ele não recuar, se não voltar atrás com essas reformas absurdas, essas reformas que tiram o direito dos trabalhadores, dessa geração e das futuras gerações, o Brasil vai parar por tempo indeterminado. Hoje nós só estamos dizendo, Temer, olha o que está acontecendo no país, se você não recuar, os trabalhadores vão parar as atividades por tempo indeterminado, no país todo, e nós vamos vencer essa batalha. Chamamos toda a sociedade para a rua, venha para a rua, venha dizer não, essas reformas são absurdas, essas reformas elevam o país ao ano de 1917, quando fizemos a primeira greve, reivindicando exatamente o que eles estão querendo tirar hoje, e nós não vamos aceitar. Bora, Temer! Hoje é um dia histórico, porque hoje, exatamente hoje, está completando 100 anos que teve uma paralisação, uma greve geral, para conseguir esses direitos que hoje, depois de 100 anos, estão querendo tirar. Então não podemos admitir, temos que ir para a rua, temos que gritar. Gostaria muito que o comerciante, que toda a população de Aquipense estivesse conosco aqui na rua, porque a partir do momento que a gente é tirado os nossos direitos, não é só a gente que vai perder, o comércio vai perder, os nossos filhos vão perder, porque essa greve de hoje é o que foi feito lá atrás, porque há 100 anos atrás a gente não existia, mas teve alguém para brigar por a gente, para conseguir esses direitos. E depois de 100 anos, vem um presidente irresponsável, um congresso irresponsável, que foi a população que colocou eles lá para nos defender, e eles chegam lá para cortar o nosso direito. Então, hoje, nós estamos lutando para as próximas gerações, quem sabe daqui a 20, 30, 100 anos, eles estão também, como hoje nós estamos lutando, porque alguém lá atrás lutou. Juscel, mas essa paralisação hoje aqui na BR-324 é mais um recado para o presidente Michel Temer, para os nossos políticos, dizendo que os trabalhadores não aceitam essa reforma e nem as retiradas dos direitos? É sim, é uma grande manifestação, onde nós estamos mostrando a nossa indignação, Tina, ao presidente da república, esse presidente legítimo, que está aí acabando com o direito do povo brasileiro, sendo mais amigo do capitalismo do que do que vem realmente progredindo esse povo, que tão sofrido, que passou por situações tão difíceis, e que hoje, na verdade, tem seus leitos cefados, de maneiras que nem foram consultados para isso. E a nossa manifestação, ela é em conjunto, né, ela não é só da PLB, ela não é só da CTB, ela é de todas as instituições aqui do município de Riação dos Aquip, e estamos realmente à disposição para lutar, para que realmente barre essa reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a qual nós vamos lutar até o fim, e temos realmente a certeza de que realmente vai ser suspendido esse texto, e que vai ser adequado para os nossos dia a dia, para as nossas adequações, porque, assim, é imoral que já foi aprovado em relação à terceirização, em relação ao que vem acontecendo, e querem ainda muito mais. É um absurdo o que esse governo golpista está querendo fazer, E aí, na próxima eleição, eu quero avisar todos os jacuipenses e todos os brasileiros, na próxima eleição, preste atenção ao mural da Câmara dos Deputados, para ver quem votou sim, quais foram os partidos que votaram sim, a favor das reformas trabalhistas e previdenciárias. E vamos dar resposta, a gente dá resposta na urna, na rua, com movimento e com união, porque com união a luta cresce e a força aumenta. Se o presidente chamasse toda a população, eu quero fazer uma reforma na Previdência, quero isso, agora que vocês opinem, e digam o que é que pode ser bom para a sociedade, eu acho que ele estaria sendo um rei. Mas tomar, fazer coisa por conta própria, em favor deles e dos empresários, está errado, eu considero como um burrice. É o que a gente sempre fala, a gente tem que ter nossa representabilidade, a gente tem que trazer a nossa força e a nossa vez, a gente tem que paralisar mesmo para eles saberem, entendeu? Que essas BRs, que trazem tanto dinheiro que eles precisam, que nós, trabalhadores, estamos sentindo, estamos sendo escravizados por meio irresponsável desses políticos, desses bandidos que estão tentando nos representar e que na realidade estão se representando. E o recado que eu deixo, Tina, principalmente para os políticos que estão em Brasília, diante de algumas imposições colocadas por eles, eu quero dizer, Tina, que o país precisa exclusivamente, em primeiro lugar, de uma reforma moral. A primeira reforma que esse país precisa é a reforma moral dos políticos. Tudo bem que venha a existir reformas, agora que venha a dialogar com o povo, que essas reformas não sejam reformas para ceifar, para saciar o direito de quem tanto trabalhou. Claro que nenhum brasileiro gostaria, Tina, e exatamente ao meio-dia, em pleno sol escaldante desse, está em cima de um asfalto desse. Mas se não vier, se o povo se calar, os políticos lá em Brasília farão isso, Tina. O que tem que acabar em Brasília, Tina, é um político, é um deputado, ter uma verba de gabinete de 92 mil reais por mês. É isso que tem que acabar, porque eu chamo a atenção do povo brasileiro, multiplique 92 mil vezes 513 deputados, quanto isso não dá. É uma vergonha, um deputado tem uma coisa chamada auxílio paletó. Ora, se eu sou vereador do meu município, o meu paletó que tem que pagar sou eu, Tina. Mas lá em Brasília existe direito, auxílio paletó. Vereadora, só quente, num sertão baiano, e a senhora aqui para dizer não a todas essas atrocidades que estão sendo cometidas contra o trabalhador? Como mulher, como sindicalista, como representante do povo, Jacu e Pense, na Câmara Municipal, também represento todo o meu país, não poderia ficar calada, ficar em casa, diante de tantos absurdos, vindo de um governo ilegítimo, que na verdade veio, entrou por uma porta, por uma janela, não se sabe de que forma, mas que na verdade veio com uma pretensão muito grande, de na verdade destruir aquilo que a gente tem adquirido por direito, por muitas lutas, que vêm desde o século XVII, XVIII, quando se foram criadas as CLTs, e na verdade hoje o servidor público está ameaçado por todos os direitos adquiridos, tanto pela Constituição Federal, como também pelos sindicatos, e pelos seus estatutos municipais, a gente cada dia que passa, Tina e todo o povo aqui se encontra, a gente só tem, na verdade, prejuízo. E você vê pessoas que são analfabetas, sentindo o reflexo de todos os direitos que estão sendo tirados no momento, você vendo criança na manifestação, isso nos deixa, na verdade, a certeza que nós adultos e representantes do povo não podemos ficar calados, teremos que ir à rua assim, teremos, se possível, interditar todo o país. Queria muito que o comerciante entendesse toda essa trajetória, porque parece que temos um país diferenciado. O comerciante, porque sabe que vão se beneficiar com outras cargas horárias, em relação ao pagamento do servidor, ou seja, exploração de mão de obra. Acho que comerciantes estão achando, os empresários estão achando que não vão, que a crise não vai chegar até eles, mas indiretamente, com certeza, essa crise irá pegar todo o povo brasileiro. Riachã é uma cidade hoje que já tem 40 mil habitantes, e nós temos que mostrar que nós pertencem a Bahia do Brasil. Segundo o Brasil, então, esse recado está indiretamente ao presidente do crime, ele tem que se colocar no lugar dele, porque ele não foi votado pelo povo. Inclusive, é por isso que ele está fazendo essa PEC, essa PEC do crime, uma PEC que quer acabar com os funcionários, quer acabar com o povo, mas nós vamos à luta, o povo está na rua, eu estou junto do povo, porque fui eleito pelo povo, e com certeza, aqueles políticos que estão votando contra o povo, merecem o nosso repúdio, como foi feito na Câmara, uma carta de repúdio, assinada por todos os vereadores, e eu acredito que nenhum vereador vai apoiar aqueles deputados e senadores que votaram contra o povo. Meu bom dia, um abraço a todos, e vamos firme nessa greve geral. Nossos governantes não nos representam mais. A democracia é o poder do povo, mas não está sendo mais. A gente tem que paralisar, e os professores principalmente, porque a gente está aqui para ensinar aos nossos alunos o que é cidadania. Não é só ensinar português, matemática, ciências, não é só isso não. Temos que ensinar as nossas crianças, aos nossos jovens, a ser cidadãos e a lutar pelos direitos de todos. Essa reforma afeta todos nós. E também aqui na BR-324, professoras do nosso município, as responsáveis, com certeza, por dias melhores da futura geração, mas que estão aqui nesse dia histórico, aderindo a essa paralisação. Professora Ildiane, professora Rita, professora Zenaide, toda essa galera aqui que com certeza faz a diferença. Mas eu queria saber, Ildiane, para você, qual é o recado que é dado hoje no Brasil inteiro, especialmente em Riachão do Jacuípe, com essa paralisação. Qual é o recado que você quer que chegue àqueles que querem tirar os nossos direitos? O recado de que o povo não vai aceitar, o povo não está aceitando os desmandos do governo federal, da maior parte dos deputados federais, do Senado, em tirar aquilo que foi conquistado com muito sacrifício, com a luta, até mesmo com a vida de muitas pessoas que lutaram para que a gente tivesse nossos direitos hoje, nossos direitos trabalhistas, o direito à aposentadoria. Então, o recado que a gente quer dar aqui àqueles que estão no poder é esse, de que nós não vamos aceitar, nós não vamos aceitar a perda dos nossos direitos. Professora Zenaide, a senhora que também já fez educação no campo, e a gente sabe que o trabalhador rural, ele pode ser prejudicado demais com a perda desses direitos. O que a senhora tem a dizer aos nossos internautas sobre esse dia histórico e a sua presença nessa paralisação aqui? Um dos objetivos é que os nossos direitos que temos foi adquirido por luta, não foi uma luta de ontem nem de hoje, há muito tempo, e que a gente vai dizer não, que a população, a sociedade não vai aceitar. O trabalhador da zona rural também é sabido e é capaz de dar não para eles. A eleição vem aí, 2018 vem aí, a gente vai se unir para dizer não a esse rebanho de safado. Desculpa o termo. Professora Valmirete, Riachão do Jacuípe tem deputados que foram votados, tiveram votos expressivos na cidade, e que, no entanto, agora votaram contra o trabalhador. Qual o recado que você quer que chegue até eles e o que você pede à população, enquanto educadora, que você é, com relação às próximas eleições? Que a população observe bem a quem está dando o seu voto, porque o momento agora, a gente está vendo que vários deputados estão votando contra nós, estão votando contra o trabalhador no geral, é professor, é trabalhador rural, então, o momento agora, nas próximas eleições, é dizer um não, dizer um basta, não votar nesse pessoal.